Entenda uma coisa, igreja, a tua formação acadêmica não define quem você é, a tua beleza, os teus status, tua família, as cidades que você nasceu, o teu nome, teu sobrenome não define quem você nasceu, mas quando o Espírito Santo entrar em você, ele vai te definir quem você é em Cristo Jesus. O Senhor manda dizer hoje para vocês que estão à porta e bato e quero cear convosco, quando você abre a porta do seu coração para Deus entrar, o Espírito Santo faz a pessoa mais sábia e mais inteligente que possa existir. Pedro não tinha formação acadêmica, ele não era um homem culto, mas ele falava aos que tinham formação, aos cultos e eles eram transformados. Aprenda algo, quando você tiver o Espírito Santo através da sua vida, ele vai transformar vidas, pessoas, ele vai transformar você numa pessoa melhor. Chame hoje o Espírito Santo de Deus para sua vida e diz Senhor quero ser transformado, chame hoje a presença marcante de Deus para sua vida e transforme vidas e pessoas, receba Deus na sua vida. Amém.